Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Toys! Hoje eu vou jogar o jogo da gatinha grávida. Será que o bebê dela vai nascer nesse gameplay? Hum, não sei. Roda a vinheta! O jogo da mamãe gatinha já passou 10 mil views. E como a gente combinou, todo jogo que passa de 10 mil views, eu faço a parte 2. E como vocês gostaram bastante desse jogo, vamos ver se nesse gameplay o bebê vai nascer. Vamos nessa! Então pessoal, bora jogar o jogo da Ema, a gatinha grávida. E aqui ela está dizendo que ela precisa muito ir ao banheiro, também precisa ir ao médico, também está com fome, também tem um monte de coisa. Então vamos logo cuidar aqui da Ema, ela já chegou aqui indo ao banheiro, muito bem, muito bem. Quando será que vão nascer esses bebês, gente? Eu estou muito ansioso. E será que vai ser apenas um bebê? Ou será que vai ser tipo uma ninhada? Porque vocês sabem que gatinhos normalmente tem mais do que um filhotinho, né? Agora ela precisa lavar as mãos. Ah não, escovar os dentes. Misericórdia! Como é isso, minha gente? Olha só a situação do dente dela. Credo, o que ela comeu? Massinha de modelar? Slime? Ou alguma coisa do tipo? Nossa, pronto, já... Eita, está piorando, quer dizer, não, não está piorando, está melhorando, mas ainda está muito sujo. Espera aí, vamos passar a escova, sim, claro, muito bem, pronto, coletei umas moedinhas e agora podemos voltar. Bom, agora que ela já escovou o dentinho, ela também precisa ir tomar banho. Ah, cadê o cabelo dela, gente? Ela tem cabelo! Que doido, quando ela vai entrar no chuveiro ela fica sem cabelo. Ok, ok, ela usa uma peruca, não tem problema, né? Eu só achei que aquilo lá era um cabelo. Ok, pronto, ela já... Cadê a gata, gente? Cadê? Estou vendo uma bolota de espuma. Ok, vamos tirar a espuma então. Muito bem, melhorou, melhorou. E agora? E agora? Ai, ela está jogando água na gente, olha na tela, vou dar... Agora, ela precisa sair agora. Quer mais espuma? Tudo bem, mais espuma. Mais espuma, agora mais água. Ok, agora ela está limpinha. Para de molhar tudo, gata! Pronto, agora que ela já está bem limpinha, ela precisa comer, ela precisa de um lanchinho. Então vamos aqui agora, dar uma comidinha para ela. Vou dar essa cenoura, que é muito saudável, é muito bom para o bebê. Abre a boca, nyam, nyam, nyam. Pronto, comeu a cenourinha. Agora eu vou dar essa bebida aqui, que eu acho que é água de coco. Pronto, já bebeu também. Eu não tenho mais comidinhas, então isso quer dizer que eu preciso ir ao mercado. Vamos comprar agora algumas comidinhas aqui. O que é isso? Ah, isso daqui, que? Moedas. Tá, aqui não é a parte das comidas. Ok, aqui não é a parte do mercado. Aqui deve ser a parte do mercado. Muito bem, agora sim. Vamos ver o que nós vamos comprar. Aqui são as bebidas. Aqui são comidinhas, frutas, essas coisas. Aqui eu vou comprar, então, tomate. Vou comprar também pimentão. E cenouras. E vamos ver o que mais. Frutas, uma tigela com frutas. Olha, mais frutas aqui. Uma salada de frutas bem grande. E, ok, por enquanto é isso que eu vou comprar. Comidas muito saudáveis. Ah, vou comprar uma bebida também. Essa água de coco no abacaxi. Então, eu acho que é um suco de abacaxi. Aqui está a água de coco. Pronto, muito bem. Comprei bastante coisinhas, então vou dar mais uma comidinha aqui pra ela. Pra completar, né? Aquele espaço ali da comidinha. Tó, uma pratada de frutas. Hum, agora sim, completou. Agora ela está satisfeita. Vamos, banheiro de novo, ok. Vamos ao banheiro de novo. Ela vai precisar usar aqui. Fica à vontade, viu, né? Sabe como é, né? Depois de comer tanto. Às vezes a gente precisa mesmo ir ao banheiro. Ok. Joinha. Ela já usou o banheiro. Agora ela precisa tomar banho de novo. Ok. Vamos ensabuar. Aí, uma gatinha grávida. Pronto. Agora molhar, tirar tudo, enxaguar. E agora pronto. Ela adora jogar água na gente. Muito bem. E agora, pessoal, ela precisa ir ao médico. Vamos fazer uma consulta. Primeiro, vamos medir a pressão dela. Esse aparelhinho aqui serve para ver se a pressão dela está tudo bem, né? Está medindo ainda, pessoal. Vamos esperar. Daqui a pouco vai sair o resultado desse exame. A pressão arterial da Ema está normal. Toque para continuar. Muito bem. E agora? Agora nós precisamos medir a temperatura dela. Vamos ver se ela está com febre. Bom, acho que ela... Eita, pessoal. Eu acho que pode ser que ela esteja com febre. Oh, meu Deus. Ema está com febre. Ela precisa tomar um banho frio imediatamente. Acabamos de tomar banho, Ema. Você acabou de tomar banho. Pera aí. Vamos medir primeiro a barriga para saber se o bebê está crescendo normal, né? Se a barriguinha está crescendo. A barriga está a ficar maior a cada dia que passa. Beleza. Agora ela precisa tomar esse remedinho aqui que eu acho que são... Não sei. Vitaminas, eu acho. A Ema está bem, mas precisa de mais amor. O amor teu e precisa de mais comida saudável. Eu só dou ela comida saudável, sabia? Que ela não come nada de comida não saudável. Bom, eu acho que vou ganhar mais uma estrelinha aqui. Yay! Level up. Agora nós já estamos no level 4. Eu ganhei bastante coisa. E agora vamos ver... Havia falado que tinha que tomar banho de novo. Então vamos tomar um banho aqui para ver se a febre baixa. Banho, banho, banho. Vamos... Ué. Ela não parece que ela nem está percebendo que está caindo água nela? Bom, mas eu acho que ela já tomou banho. Eu acho que tem que fazer tudo isso de novo, gente. Primeira a espuma. Aí agora sim. Agora ela vai ver que tomou banho. Isso, muito bem. Ah, agora ela entendeu que ela tomou um banho. Bom, pessoal. Então agora vamos trocar a roupinha da Ema. Deixa eu ver aqui onde fica. Aqui. Esse é o guarda-roupa. Vamos ver. Agora tem mais moedinhas. Eu posso comprar mais alguma roupinha. Vamos começar aqui pelas perucas. Aqui no level... Ah, essa daqui é a que ela está agora. Que é cabelo giro da mamã. Essa daqui custa 420. Carrapito amoroso. Essa daqui é nenhuma. Cabelo romântico. Diva roxo. Bom, eu vou manter aquele cabelo mesmo. Este daqui, que é o que estava, que eu acho bonitinho. Tem essa tiarinha em cima. Aqui é a cor dos olhos. Ela estava com os olhos verdes. Eu vou mudar para olhos azuis agora. Pronto. Agora ela está com olhos azuis. Aqui o que é mesmo? Ah, é para mudar a cor do pelo dela. Eu gosto dela laranjinha daquele jeito. Vou deixar assim mesmo. Agora aqui é para mudar a roupa. Este daqui é estilo burro. Este daqui é só no level 5. Este é o que ela está por enquanto. Este é o vestido vermelho. Vestido de noite. Macacão de mamã. Ainda está travado. Bônus diário. Fato rosa. Arca real. Nossa, gente. Ela está com um biquíni de praia. Eu acho que ainda não consigo comprar nenhuma roupinha por enquanto. Só se eu trocar por esta daqui. Ah, eu acho que eu vou trocar por esta daqui. Só para ficar diferente. Pronto. Agora ela está com a sua roupinha super bonitinha. Gostei bastante. Vamos ver aqui. Óculos. Olha, gente. 250 esse óculos. É bem estiloso. Este daqui está no level 7. Este é o de 250. Este também. Este é nenhum. Eu acho que eu vou comprar este daqui. De 250. Ficou tão bonitinho nela, gente. Pronto. Já comprei. Agora, pessoal. Vamos voltar. E vamos jogar um pouquinho, né? Afinal de contas, a Ema também gosta de games. Eu acho que eu vou jogar este daqui. Mudar cores. Pinta as caixas da mesma cor. Toque para alterar cor. Não entendi. Ah, tá. Agora eu entendi. Eu tenho que apertar. Aqui está diferente. No menor tempo possível. E fazer ela mudar de cor. Espera aí que deu um nó na minha cabeça agora. É fácil, pessoal. A caixa aqui está com a cor diferente. Eu tenho que clicar bem rápido para ela ficar com a cor da maioria. Vocês estão entendendo aí, né, gente? Tudo isso que está mudando bem rapidinho. Isso eu apertando aqui para ficar da cor certa. Por enquanto, eu acho que eu estou indo bem. Tem que ser bem rápido. Já vai acabar o tempo. Ah, mas eu acho que eu fui bem mesmo assim. Vamos voltar agora. Deixa eu ver qual o outro joguinho. Acho que eu vou jogar este daqui. Jogo do Galo. Para mim, isso daqui se chama jogo da velha. Mas tudo bem. Jogar médio, né? Vamos jogar no médio. Comecei aqui o meu xizinho. E eu costumava ser bom nesse jogo, pessoal. Vamos ver se eu ainda lembro como jogar, né? Olha! Nossa! Isso porque estava no médio. Imagina qual é o fácil. Já ganhei, tá? Se você não entendeu, estou comemorando porque eu já ganhei. Achei muito fácil. Mas de novo, gente. Gente, está muito fácil. Mas agora quem começou foi ele. Quer dizer, o computador, né? Que está na rosquinha. Mas eu vou mudar agora para o nível difícil. Vamos ver se fica mais competitivo agora. Vamos ver. Por enquanto está muito fácil ainda. Ó, empatou. Ah, agora sim. Agora ficou divertido. Vamos de novo. Tem várias táticas para ganhar no jogo da velha. Quer dizer, nesse caso aqui no jogo do Galo, né? Tem várias táticas. Ó, vai empatar de novo. Pelo menos agora ele está tão bom que, né? Tem mais graça o jogo. Vai empatar de novo. Vai empatar de novo. Ah, fala sério. Dessa vez, eu tenho que ganhar, né? Deixa eu ver. Vai empatar de novo. Quer ver? Ele não vai deixar fazer. Empate! Agora eu vou colocar aqui o xizinho. Aqui outro x. Aqui outro x. Aqui outro x. E aqui outro x. Não vai sair do empate. Eu não acredito, gente. Não vai sair desse empate nunca. Só vai empatar. Muito bem, pessoal. Gostei bastante desse jogo. Vai ficar no empate assim mesmo. E agora vamos voltar e ver o que mais que a Ema vai precisar. Pessoal, vamos abrir um presente. Que eu não abri ainda nesse jogo. Um presente. Ok. Esse daqui são os presentes que a gente já tem. Linda boneca. Blá, blá, blá. Vamos abrir aqui. Agora uma caixa. O que será que vai sair daqui de dentro? Deve ser algum brinquedinho para o bebê. Nossa! Olha só. Veio um boné do Mickey. Veio um bolo de fralda. Um bichinho de pelúcia. E uma bonequinha. A gente vai colocar tudo agora aqui nessa prateleira. O ursinho. Esse bolo de fralda aqui. A bonequinha. Bem aqui. Eu já tenho duas. E o bonezinho com as orelhinhas do Mickey. Ai, que bonitinho, gente. Muito bem. Agora vamos ver o que mais que ela precisa. O que é isso aqui? Tipo um mapa? Recolher. Ver o tutorial. Ah, tá. Isso daqui são as atividades que eu tenho que ir fazendo para ganhar essas pedrinhas aqui. Entendi. Ok. E ok. Muito bem. Agora eu preciso fazer outras coisas para recolher mais moedinhas. Você está falando que eu já tenho outro presente? Eu já tenho mais um presente aqui mesmo. Vamos abrir então essa caixa. O que será que vai ter aqui dentro, pessoal? Nossa! Ó, mais dois itens raros. Muito bem. Então o primeiro vai ser o elefantinho. Agora é um sorvete. E aí, encontrado presente raro. Ganhei mais 800 por causa disso. Muito bem. E agora, pessoal, a Ema precisa dormir. Afinal de contas, ela teve um dia bem cansativo. Então, agora que ela vai dormir, esse gameplay vai ficando por aqui. E se você gostou desse jogo, já deixe o seu like. Escreva aqui embaixo em comentário com a sua sugestão de vídeo. Quem sabe eu posso jogar o jogo que você sugerir aqui no canal. Vai ser bem legal. Também me siga no Instagram. Comente nas minhas fotos. Eu vou adorar conversar com vocês lá pelo Instagram. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Para ficar por dentro de todas as novidades. E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço do amigo Peter. Tchau! Tchau!